Você precisa fazer essa receita com peito de frango, que fica delicioso e é muito simples de fazer. Vamos lá? Vamos precisar de meio quilo de peito de frango e eu vou exprimir aqui por cima meio limão. Também vou colocar três dentes de alho amassado, uma colher de maionese, você pode substituir a maionese por requeijão. Também vou colocar aqui páprica, pimenta do reino e um pouco de sal. Mas lembrando que você pode temperar da maneira que achar melhor. Agora é só misturar tudo isso muito bem. Enquanto isso, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa receita. Bom, depois de misturar, vamos levar na geladeira por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela, eu adicionei um pouco de azeite, esperei esquentar um pouco e agora vou adicionar os peitos de frango. Agora é só tampar a panela e deixar o frango dourar de um lado. Depois vamos virar e deixar dourar o outro lado. Quando os dois lados estiverem bem dourados, vamos adicionar o molho de tomate e espalhar muito bem em cima do frango. Se o seu molho de tomate estiver muito grosso, assim como o meu, você pode adicionar meia xícara de água. Vou tampar novamente e deixar cozinhar até secar um pouco da água. Vou colocar um pouco de cebolinha, mas você pode colocar cheiro verde, manjericão, salsinha ou tempero verde que você preferir. E para finalizar, eu vou colocar algumas fatias de mussarela por cima. Aí é só tampar novamente e deixar derreter o queijo. E como eu gosto bastante de orégano, vou jogar um pouquinho aqui por cima. Mas lembrando que não é necessário colocar, viu? A receita está pronta e é de dar água na boca, gente. Faça aí na sua casa que com certeza você e sua família vão amar. Um beijão e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto